Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o João Rezende, consultor imobiliário aqui na cidade de Indaiatuba. E mais uma vez, hoje eu estou aqui no condomínio Dona Maria José. E vim a trazer mais uma casa para vocês que acabou de ficar pronta. Uma rua super tranquila aqui do condomínio. Uma localização muito boa. Nós estamos aqui próximo da área de lazer do condomínio também. Próximo à entrada. Uma casa realmente diferenciada. Pessoal, essa casa fica em um terreno de esquina. Ele tem 320 metros de área de terreno. 190 metros de área construída. Mas, sendo sincero, ela representa ter muito mais de área construída. A configuração desse imóvel ficou realmente muito bela. Desde a entrada aqui, que foi feita toda em Fugê. Nós temos a garagem lá para dois carros cobertos. Dois carros aqui descobertos. Até três aqui, tranquilamente. Um paisagismo muito bonito. E essa casa, o proprietário teve o cuidado de contratar um pessoal aqui da cidade. Que é super capaz, super capacitado em fazer a decoração também dele. Então, nós temos duas modalidades nessa casa. Você pode comprar ela com todos os móveis planejados. Ou, caso prefira, pode também comprar ela decorada do jeitinho que ela está. Vou mostrar aqui para vocês cada detalhezinho. Cada detalhe de decoração. Ficou realmente muito bonito nesse imóvel. Todos os cuidados aqui. Um paisagismo. Essa frente aqui ficou muito bacana. Essa casa, ele trouxe um projeto um pouco diferente. Ele trouxe a área gourmet para a frente da casa. Então, ela tem muita luz, muita vida. É realmente muito bonito. Vou dar um outro ângulo aqui. Peço desculpas a vocês se tiver um pouquinho de barulho aí no vídeo. Nós estamos aqui com obras ao lado. Vou entrar na casa aqui rapidinho para ver se a gente consegue reduzir isso. Mas, logo na entrada da casa, a gente já percebe o capricho. Em todos os detalhes aqui de acabamento. Tanto de porcelanato, como de iluminação. Vou encostar aqui, pessoal, para ver se a gente reduz um pouco. Logo na entrada aqui, nós já temos essa entrada para um livro. Para uma sala de estar que ficou fantástica. Do nosso lado esquerdo aqui, nós temos uma cozinha. Gourmet. Em formato de U. Aqui, uma ilha muito bonita. Como eu disse, toda a parte de decoração aqui está exposta. Para que você tenha uma ideia de como esse imóvel fica decorado. E fica realmente lindo. Aqui, nós temos os armários. Toda a parte de marcenaria da casa já fica. E está pronta já, também. Olha que coisa mais linda, pessoal. Super arrojado, super moderno. Todos os detalhes aqui contrastando entre pedra, marcenaria, pastilhas aqui na parte de cima. Prateleiras. Uma torneira gourmet muito, muito bonita também. Olha que legal. Vou mostrar aqui, tentar mostrar para vocês todos os ângulos. Para vocês verem como a casa realmente ficou impressionante, pessoal. Aqui integrado, nossa área de cozinha, nós temos aqui uma porta de acesso, pode ser fechada. E ela já tem aqui a lavanderia. Super bem servida também de armários. Olha que legal. Tudo prontinho. Essa porta, ela dá acesso à garagem e da garagem dá acesso aqui para essa área da casa. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho ali para o outro homem. Já vou até ali a área grudir também. Aqui nós temos uma sala de jantar. Para seis lugares. Muito bonita essa mesa aqui. Iluminação e LED. Todas as espadrias em alumínio. E aqui, só para a gente ter uma ideia da sala de estar. Olha como ficou amplo. Como ficou bonito. Bem iluminado. Queria que vocês estivessem aqui para você ter a sensação de frescor que tem essa casa. Aqui eles se preocuparam em fazer um jardim. Essa decoração aqui também ficou fantástico esse espaço. Vou dar uma olhada daqui para lá para vocês verem. Que vista gostosa. Realmente muito bonito. O pessoal da decoração também se superou nessa daqui. Vou mostrar aqui para vocês um pouquinho agora da área gourmet. Como eu disse, ela veio aqui para a parte mais da frente da casa. Nós temos corredores dos dois lados. Desse lado foi mesclado porcelanato e área verde. Ficou bem interessante aqui também. E agora eu vou dar aqui. Aqui nós temos um espaço, caso queira colocar uma geladeira, já com ponto de água, de energia. Toda a parte de marcenaria pronta. Churrasqueira a carvão. A iluminação também já está toda aqui prontinha. Ao lado da churrasqueira. Nós já temos um balcão aqui também de apoio. Todo em pedra. Bem legal. E aqui pessoal, nessa parte foi feita a parte de espalha mesmo. Nós temos aqui uma piscina, com cascata, onde vão ficar todas as espreguiçadeiras. A parte onde a gente consegue colocar aqui essa mesa. Olha que legal que ficou. Se você optar, pode ficar do jeitinho que está. Tá bom? Olha que bonito que ficou. Esse ambiente integrado aqui com sala, cozinha, área gourmet, piscina. A gente consegue integrar todos os ambientes, todo mundo se conversar, todo mundo se ver. Ficou realmente muito agradável. E aqui, vou mostrar um pouquinho da área íntima desse imóvel pra vocês. Aqui do nosso lado direito, nós temos a primeira suíte. Suíte bem aconchegante também. Todas com porta-balcão. Já com as persianas automatizadas. Tudo elétrico. Realmente muito legal. Aqui nós temos o banheiro da suíte. Olha o capricho, o cuidado com o que foi feito com isso aqui. Nós temos aqui iluminação em LED também. Muito caprichada. Já temos toda a parte de marcenaria aqui também do banheiro. Cuba de sobrepor. Espelho muito bonito aqui também. Já conta também com armários, tá? Até o teto. Realmente é uma casa prontinha, pessoal. Prontinha pra morar. E aqui, nós temos a segunda suíte. Eu realmente adorei essa decoração. Lá também com LED. Um espaço gostoso. Você vai se imaginar morando aqui, pessoal. Olha que delícia. Todas com ponto já pra ar-condicionado. Tá ali, ó. Tá toda preparadinha. Aqui também, nós temos o banheiro dessa outra suíte. Também já com mais cenário de toda a cama. Aqui nós temos o box. Já com os nichos amadinhos. Agora nós vamos aqui pra terceira suíte, suíte principal. Aqui, nesse corredor entre as suítes e a suíte principal, um armário aqui de apoio. Muito bom de tamanho também. Espaço bem generoso. Tá tendo aí aqui. O banheiro da suíte principal já com duas cubas de sobrepor. Toda a parte de marcenaria prontinha. Um espelhão aqui de frente. No box, nós já contamos aqui, ó. Com ducha dupla também, tá? Nessa suíte principal, nós temos um ponto pra um chuveiro. E do lado de cá, um ponto pra mais um chuveiro. Então, aqui nós conseguimos até duas pessoas tomarem banho tranquilamente. Saindo aqui, nós já temos a parte do closet. Vou mostrar pra vocês aqui todinho ele. Até o teto, bem generoso no espaço também. Caminheiros, chapapeira. E ao lado, realmente a parte do quarto. Aqui nós temos, como eu disse, a porta balcão, já com as persianas automatizadas. Um painel aqui, pra ter que ver. Bem bonito também. Todos os detalhes nessa casa, desde a paleta de cores. A parte de decoração que foi feita, realmente ficou muito bonita. A escolha da cor das guarnições, da cor das portas, batentes. Dá um contraste com o restante da casa. Ficou realmente muito bonito. Essa casa acabou de entrar aqui, pro nosso carteira de venda. Tá disponível. Todas as informações dela vão estar aqui no rodapé do vídeo. Inclusive, o meu telefone de contato. Espero que vocês vim aqui, fazer uma visita e realmente conhecer esse imóvel. Ficou incrível, tá bom? Espero vocês. Espero que tenham gostado também. Muito obrigado por ficarem comigo até aqui. E até uma próxima. Tchau.